Fala galera, aqui é o Edson Luiz, Pinotos de Moto Velocidade, esse é o quadro Papo com o Mamute, aqui no canal Pinotos de Bem, e hoje eu estou aqui no Bar e Moto em Floripa para falar com duas figuraças aqui, que é o Rodrigo Angelo e o Luciano Spinelli. Os caras tiveram uma sacada muito animal de fazer esse bar aqui, que é um ambiente fantástico para quem tem essa paixão que a gente tem por duas rodas aí, e ficava meio que órfão aqui na região, sem saber para onde cair quando tinha, opa, sem saber como cair, fica ruim quando cair de volta. Quem não tinha uma opção legal, os caras tiveram uma sacada sensacional, e como todo mundo que passa aqui por esse canal, que é apaixonado por motos, eu resolvi vir bater um papo com esses caras aqui, saber a história deles, e passar para vocês aí, que quando vierem conhecer Florianópolis, ou até mesmo quem é da região e ainda não conhece o bar, viram aqui. Luciano, beleza parceirão, Rodrigão, tranquilo. Cara, primeira coisa, quero saber de vocês aí, tanto pode ser para o Luciano, começando, ou Rodrigo, como é que começou essa paixão por motos de vocês aí, Luciano? Boa noite pessoal, obrigado por estarem assistindo, eu acho que o motociclista, ele nasce a motociclista. Boa! Então, eu acho que o motociclista começa com a bicicleta, o cara passa um dia pulindo, lavando, dispando para sair, passando bombindo no raio, e vai evoluindo até que tu arrume um apronto do teu pai, até que ele deixe tu comprar uma moto, um ano escondido de moto, por um bom tempo, até que ele deixe tu comprar uma moto, e, cara, eu comecei a andar de moto, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, né, naquela época a gente andava de boné, sem espelhos, sem nada, né, era muito menos controlado, e, cara, a gente começou assim, na bicicleta vai evoluindo, os brinquedinhos, a gente vai envelhecendo os brinquedinhos, um todo mais caro, mas moto, hoje, é um jogador essencial, né. Eu brinco, Luciano, que eu digo que se a gente sobreviveu àquela época, quando nós não usávamos nem capacete, acho que nada mais vai fazer que a gente sofrer alguma coisa. E, Rodrigo, como é a sua história com moto em duas rodas aí? Cara, eu comecei a ver melhor os tipos, o tio Sérgio, o tio Sérgio, o tio Sérgio, o tio Sérgio, o tio Sérgio e o tio Sérgio. Comecei a pilotar com oito anos, numa DT-180 dele, parte com ele na garruca e tal, fazendo os seus principais movimentos, mas eu passando marcha ali e tal, e fazendo a pilota e tal. Mas, depois, acuentando aquelas bandas ali com a moto dele e tal, e, na minha juventude, eu não tive a oportunidade de ter moto, porque meus pais se estingiam, não ter carteira e aquela coisa do outro. Só a partir de 2018 que eu fui ter a minha primeira moto, hoje eu estou com 33 anos, estou na minha 22ª moto. Caramba, velho! Sabe uma coisa interessante que eu nunca pariu pra fazer a conta de quantas motos eu já tive? Eu também não. É interessante porque uma das primeiras pessoas que vem conversar comigo aqui no papo por uma noite, que fala, pô, já tive tantas motos, e eu? Não, o Rodrigo bacana é que se você perguntar junto com uma, cada uma tem uma história. Então, a gente vai ter mais 15 capítulos. Mas aí, Luciano, se eu fizer a minha lista ali, eu posso ter certeza que eu vou lembrar a história também de cada uma delas. Cara, tinha um amigo que dizia o seguinte, que ninguém é obrigado a ter futuro, mas é obrigado a ter passado. E foi moto é uma coisa impressionante, porque eu acho que todo mundo que teve, que tem ou que sempre gostou de moto, ele de um momento ou outro tem uma história bacana com moto. Então, eu acho que essa tradução de moto, essa convergência da moto pra liberdade e tal, eu acho que isso resume bem o que é o cara ser um motociclista. Sim. Essa sensação de liberdade, de vento no rosto, apesar de hoje eu não puder mais dar de ver assim, mas essa sensação de vento no rosto e tal, eu acho que isso traduz bem o que é ser um motociclista. Então, a moto, quando o cara descobre que nasce motociclista, eu acho que a moto, se ela não é o ator principal da sua história de felicidade, ela é o principal coadjuvante. É, exatamente. Outra coisa interessante de falar é que vocês dois fazem parte do mesmo motoclube que foram novos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do motoclube de vocês, que eu acabei conhecendo no ano passado e conhecendo a história. E o que eu pude perceber é que o motoclube de vocês não é só mais o motoclube. Vocês são um pessoal engajado, um pessoal que faz a diferença na sociedade. Vocês buscam fazer campanha de doação de sangue, campanha de alimento, então fala um pouquinho. É o vício do asfalto aqui de Florianópolis, um motoclube sensacional. Organizaram um passeio no ano passado, infelizmente eu estava numa etapa, foi esse ano, desculpa, no começo do ano, 20 de março. 442 motos na Serra. Caramba, os caras foram até a Serra do Rio do Rato, que é um cartão postal mundial. Os caras conseguiram levar 442 motos saindo daqui de Florianópolis e indo para a Serra do Rio do Rato. E isso é um motoclube engajado. Fala um pouquinho sobre isso. É assim, falando só do passeio primeiro, esse passeio teve, na organização do passeio, a gente teve uma participação de alguns outros motoclubes amigos. Uns motoclubes parceiros, que eram um evento muito grande e precisavam... É o que eu sempre costumo dizer, para começar a correr a gente tem que dar o primeiro passo. E vocês deram o primeiro passo. É, é assim, participou da organização desse passeio, participou o Amigo do Asfalto, participou no Limite do Asfalto e o Floripa 445. Os 4 motoclubes foram que organizaram. Esse passeio, na verdade, ele começou, esse foi o terceiro passeio para a Serra do Rio do Rato. E ano que vem a gente vai fazer de novo e a gente quer ver se chega lá em 700, 800 motoclubes. Que legal! Então, o vício do asfalto, o Amigo do Asfalto, ele nasceu em 2013. Eu e o Rodrigo, na verdade, tínhamos motos de pequenas cilindradas. Eu tinha uma Lander e o Rodrigo tinha uma... O Rodrigo não era tão pequeno, ele tinha um Teneré 600. É, é... Teneré 600, não. XT 600. XT 600. Que é a paixão, tá? Eu acho que o Teneré é uma das poucas que ele nunca teve. E... Não tá na lista, não tem que ter ingressos ali. Não. Uma vez quase peguei uma 750. E a nossa ideia, quando a gente começou a andar de moto, quando a gente começou a viver mais esse mundo de encontros, de grupos e tal, A gente começou a notar que a maioria, a grande maioria dos grupos, o pessoal se reunia andado de moto. E a gente sempre teve uma coisa que sempre nos incomodou muito, foi o rótulo do motociclista, né? O fato da sociedade não conseguir diferenciar o motoqueiro do motociclista, né? E aí